Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera, eu tô jogando aqui o The Bind of Isaac Reptance, eu tô com o Delosha, eu já tô aqui na parte da mãe, tá? Isso aqui na verdade é uma continuação de uma live, vocês estão ligados com a NET andam me trolando, não consegui executar a live, mas com fé no coração das cartas a gente vai conseguir zerar esse final aqui juntinhos, né? Prometi pro pessoal da live que eu ia fazer isso aqui, que eu ia mostrar mais ou menos como que ia ser o final, então let's go! Cara, eu tenho aqui alguma grana pra poder doar, eu não quero doar tudo, tá? Eu quero comprar aqui o Plan C, note que eu tenho aí muitas e muitas vidas. Malandro, doamos, que foi só a belezinha, hein? Você tá maluco, Jão? Cara, doamos muita, muita grana, velho. Você tá doido, você tá doido. Vamos nessa. Eu tô com o Default, então dá pra gente executar bem. Note que a minha build, ela não tá a build mais forte do mundo, né? Eu tô com 2.80 de dano. É dano nenhum. A grande questão é que eu tô com a cadência de tiro muito boa, eu tô com o Crusade... Ah, enfim. Crusade... Ai não, né? Cara, no Devil Doe for you, sir. No Devil Doe for you, sir. Holy shit, boys. Aí foi o Troll do Brawl dos Trolls, velho. Holy crap! Cara, eu tô em choque. De verdade, eu tô super em choque. Ai, seria muito... Eu vou segurar o Plan C, galera, porque eu tenho 9 vidas, né? Então, o Plano C aqui, ele pode ser uma boa alternativa, demorou? Se eu conseguir passar o Dogma com 9 vidas, talvez o Plan C, ele consiga segurar a onda pra mim. Esse Trinket aqui, ele faz sentido também, mas por enquanto não vai rolar. Vamos ver se esse Plano C, ele vai fazer a boa. Inclusive, galera, é algo que eu posso trazer mais vezes pra vocês dessa maneira, tá? Eu vou mostrar mais os finalmentes da Rulans, assim, porque eu entendo que The Battle Fest, ele se tornou um jogo gigantesco, né? Então, pra você ir lá e zerar o joguinho, negócio que depende muito tempo, então o vídeo, ele fica muito longo. Ah, e antes de qualquer coisa, né? Depois de 2 minutos. Não se esquece, galera, likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça, tá? E let's freaking go, boys. E let's freaking go. Beleza. Tomar muitíssimo cuidado. Eu tô com PHD, então essas pílulas aqui, elas... Elas acabam ajudando. Mais uma Pretty Fly. Dinheiro não é problema. E durante essa run não foi problema também. Sério? Caracas, eu acabei de morrer. Meu Deus. Putz, eu perdi o itemzão que dá luck, velho. Itemzão que dá luck, era só o Dream, gente. Era só o Dream do Plim dos Shrins. Eu tô com o Conjointed, que é muito bom o Conjointed, só que... Como eu falei, né? Como o Damage tá muito baixinho... Cara, olha isso. Tears up, que não vai impactar em nada. E o Fate, que também não vai impactar em nada. Holy moly, boys. Aí é o... Troll do Troll dos Brawls, mano. Que maldade, jogo. Cara, eu dou azar até quando eu dou sorte aí. Não tem lógica, não. Ai, caracas. Aí, de boa. Beleza. Botãozão vermelho, vocês estão ligados como funciona? Foi lá, apertou, se deu bem, mano. É a lei do universo. Belezinha, irmão. Cara, você por si só, você tá ligado que você não é ninguém, né? Na fila do pão. Falta um item pra eu virar o gato também, então. Explosive Diarrhea. Power Peel. Cara, Power Peel. Ai, não sei se vai dar pra virar o gato. Eu tô acreditando que não vai dar, mas... A esperança é a última que morre, né, velho? Crap. Não consegui executar bem. Bom, tudo bem, eu matei os caras que davam escudo ali, mas ainda assim... Não deu pra executar 100%, não. Eu tô com a... Com o Drone Fly Motherfucker ali, não sei o nome desse item, mas ele é muito bom, tá, galera? Muito bom de verdade. Opa. Caras. Vou pegar porque não tem mais o que fazer, né? Eu já tô com uns 3 orbitais. Será que vai pra 5? Claro que não, né, Willismar? Tá. Tá querendo demais, né, meu truque. Ah, Black Candle? Ah, não. É a... Blue Candle. Crap. Dá pra gente pegar isso aqui. Magician. Também não vai ser lá grandes coisas. Pô, inclusive, boys, eu vou fazer o seguinte. Olha que louco. Eu vou donatar mais esse dinheirinho aqui. Porque assim, né, velho? Dinheirinho é... É sempre bom ter um pezinho de meia, né? Eu devo estar com 780 moedas ali, mais ou menos. A loja, ela já é ruim, cara. A loja, sem o dinheirinho ali dentro, então... Nossa, misericórdia. Terrível. Talvez a... É, eu imaginei. Talvez a Sala Dourada poderia estar por aqui. Por isso que eu vim aqui, tá? Eves Birdfoot. Beleza. E eu acabei acertando, velho. Worth. Sério. Chances altíssimas de morrer, tá, galera? Chances altíssimas de morrer. Eu vou ficar aqui mais de canto. Cara, e eu tô vivo. Beleza. Please, game. Aí que tá, né, Jonzão? Aí que tá. Eu vou arriscar tudo. Able. Uau. Que belo item, boys. Cara. Bem desgostoso, tá? Vou pegar eves Birdfoot aqui. Pior que tá, não fica mesmo. E é isso. Plant C, ele tem que... Tem que carregar a gente, galera. Beleza. Death Note. Let's freaking go. Eu deixei uns trinkets pra trás. É, minha grande estratégia aqui vai ser perder o mínimo de vida possível, tá? E aí a gente... O jogo mínimo de vida possível. Por favor. Pra gente poder ter... Ter um espaço, né? Ter uma sobra... Na hora de tá lutando com Dogma, principalmente, velho. Dogma... Cara, prefiro. Locos of Pestlands. Sustain não vai existir. Bora. Vocês sabem qual que é a minha estratégia, né? Eu só utilizo a chave vermelha. Se por acaso eu ter a certeza de que eu vou ter uma segunda chave vermelha, tá? Inclusive comentaram que a Red Key, tá ligado? Ela é o item mais raro do jogo. Sério? Caracas, ela vira e mexe e aparece pra mim, velho. Vira e mexe e ela aparece pra mim. Eu tinha até comentado com vocês que ela até me trollou certa vez. Que eu achei que ela ia abrir a passagem ali pra gente poder liberar o side B do bonecão e não liberou. E aí eu fui segurando ela do início ao fim. Bizarrésimo. Bizarrésimo. Calma aí. É, isso aqui já tinha dado o que tinha que dar, né? Sem nem o que eu vim fazer aqui, não. Essa linha dourada não tem nada. Mais grana. Worth. Cara, aqui até que daria pra tentar pegar um sustain se fosse necessário, mas... Deloche, né, parceiro? Não tem sustain. Eu só tô achando estranho, porque eu tenho certeza que eu tinha deixado um trinket aqui, velho. Engraçado. Ah, White Coats Hangar, boy. Só que eu já tô no máximo de tears, né? O problema ali tá sendo o meu damage. 2.80? É, meu truta. Baixa, hein? Baixíssimo. Engraçado, esse cara não explode. Traz a sala dourada. Let's go. Cara, mas tá... Doideiras absolutas aqui, né? Abre-te. Right. Sem estresse, a gente tem Holy Metal. Inclusive, eu tô de paninho, tá? Ah, ótimo. Vamos aqui? Legal. Bem louco. Bem louco. Impolgante. Dá pra arriscar, dar uma grana pra esse moleque aqui. Às vezes, ele não me dando um HP, sai um Polifemos. Ah! Jamais. Chavinha. Nossa. Porta-boa slot. Cê é louco. Diferenciadíssimo. Bora. Tô segurando a Cracket Kill ali, beleza? Olha ali, já tem mais um pedaço. Pão, 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 pão. Inclusive, eu acredito que eu tenha deixado mais chaves pra trás, tá, galera? Aí, Pritches é muito legal. Essa sala, ela sempre aparece, ela sempre te traz um sustain. E aí, você vai precisar ou de bomba ou de voar pra poder executar ela bem. Vou atrás da sala dourada aqui, galera. Só pra gente ver de qualquer... Ai, ai. Ai, ai. Eu tô com o Ross Hatch, então, whatever, tá? Ah, eu tô falando ai, ai aqui só de zoas. Eu sou zoeirinho, né, galera? Você é um zoeiro, então. Cara, cadê a sala dourada aqui, velho? Dead Gas. Bem trutos nos Brutes, mano. Bem trutos nos Brutes, beleza. Beleza. Segurar a Cracket Kill e subir. Mais uma Cracket Kill ali. Shit. Esse cara é embaçadíssimo. Por sorte, cara, a mosquinha derrete ele lindamente, assim. Vai, parça. Caralho. O cara é bravo, irmão. Nossa, esse andar tá longo. Ué, e aí, Jolo? Ok, mano, galera, galera, galera. Basement 2. Caracas. Eu, Clear Wave? Clear Wave. Full Clear aqui em Basement 2? Sacanagemzinha. Isso aí é um extenso Basement. Estranho isso. Cracket King, mãos. Vamos subir. Esse retorno aqui é bom pra você garantir um sustenzinho, né, velho? Esse cara é Brutes no Strux. Morre, cara. Por favor, não nos deixe. Por favor, não nos deixe. Correção. Health Up. Urf. Se aquela lenda de ter pego 10 half-ups desse 1 de damage Eu deveria estar com uns 12 de damage Na humilda, na humilda Interessante aqui Não interessante aqui Caracas Alright, boys Bem sem sorte essa run, mano Caracas em mãos Isso aí, home Quero ver como que a gente vai sair ali no Motherfucker, né, velho O cara é bravo Dá pra dar aquela dormidinha brava O que adianta? Nada Pra ser bem sincero, não adianta muita coisa não, boys Vamos nessa Look up Coraçãozinho vermelho só de zoas Vontade de sair e explodir nessa televisão, né Ah, eu já tinha liberado o Lost B O som não tinha zerado Foi isso mesmo Interessante Mons Contact Cara Pode ser Que funcione, hein Pode ser que funcione, galera Vamos tentar Dar o nosso melhor aqui Cara, eu só preciso ver os tiros De resto, tranquilo De resto, de boa Bom, primeira etapa aqui Dali Tô com um paninho E tem um rolly mantle, tá RNG Torcei pra RNG ser boa Crap My bad, boys Ué, o paninho não funcionou aqui Não entendi muito bem Bora Eu perdi o paninho sem ver Pode... Ai, cara Hã? Double damage É, o esquema aqui, galera É tentar passar essa primeira fase dele Sem... Sem levar uns damages, né Pelo menos essa primeira etapa Aí depois a gente brinca Já que o paninho tá de brotos aqui No trots Não tô entendendo o paninho Onde você tá indo? Quanto mais longe Mais fácil, teoricamente, de desviar Ah, não Aí na Beyblade é trots Aqui, viu, galera Beyblade é trots Demais, cara Holy shit RNG bem ruimzinho O mais difícil, né Beyblade Caracas, irmão Para de acertar a TV Você não acerta a TV Essa é a lei Esse tipo de situação aqui não rola, né Bora, mais uma Torcei pra sair um RNG Bom É Beyblade Beyblade E ela volta Cara, fica muito difícil com a Beyblade Meu amigo Eu vou lá E aí E aí Bom, primeira parte aqui, Dawn Se vier uma RG boa, ainda dá Let's go Com dois de dano, mano Trots aqui, hein Sem Beyblade, sem Beyblade Sem Beyblade Porque a Beyblade é muito É o mais aleatório, né, cara? Imagino Vou tentar ser mais agressivo Bom, o que eu quero testar aqui agora, galera? Quero testar isso aqui, ó Vamos nessa, vamos ver se vai dar certo Eu vou tentar matar esses caras aqui logo de cara Vamos ver se eu vou conseguir Vou tentar matar todos, tá ligado? Bem na humilda Ai, 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 ai Ai, volta direto aqui Ai, caraca Sério, irmão? Nossa, aí é throw, hein Beleza, um foi Duas idas Que lutinha, manos Que lutinha Dois de dano Let's go Ainda dá Eu acredito Movimento do eu acredito Movimento do eu acredito Aqui Beleza Vamos lá, mosquinha Beleza Segundo aqui foi Let's go War Na teoria não me acerta, né? As lágrimas acertam Ai, throw, hein, John? Que throw, cara Morre, 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 morre Cara, com zero vidas Eu vou usar o Forget Me Now Bom, e aí chegou O troço dos Brutes aqui, né? Era só fazer isso? Desde o início? Não sabia Tô apanhando à toa Hungry Soul Sabia, boys Ai, galera Beleza, mano Aí a gente tem aqui, ó Cadê a Podium? Não Lost B Better Items No Mental Galera Cara, se eu soubesse Eu tinha apertado desde o início Galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá? Não se esquece Likezinho É nóis que vamos, meus bruxos Grande abraço pra geral Se vocês curtiram Vídeos assim, cara Que eu mostro só um pedaço Da run, tipo, final Só comentar aí Que a gente vai executando Beleza? Tchau, tchau, boys Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto